Então, todo esse tipo de planilha é uma forma estratégica para você, gestor, observar se você está perdendo o seu tempo na sua mão de obra. Então, eu volto a dizer, todo o meu método é baseado em uma coisa, transformar você num gestor que consiga ter visão de todos os processos que você administra. Não são apenas planilhas, não são apenas 10 passos, são de fato, se você conseguir enxergar o conteúdo e o valor disso, você não perde tempo. Às vezes você fica tateando, perdendo tempo aí, olhando postagem, curtindo, quando na verdade o que você precisa fazer é aplicar, né? Tem uma pessoa aqui que me segue, que me deu um feedback ultimamente recente, que falou, Odmila, eu apliquei a principal coisa que você fala aqui, que é a auditoria, e por incrível que pareça, eu fiquei de queixo caído. Veja, eu não dei modelo nenhum de checklist para ele, eu não vendi nada para ele, entenda. Mas o que ele fez? Ele assimilou, sentou, chamou os terceiros que tinham sido acabados de contratar numa obra que ele está trabalhando, e aí ele fez auditoria, fez auditoria.